Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, meu parceiro, o seguinte Galera, tem um baúzinho aqui, que é um baúzinho, é um baú pra você perder dinheiro, tá ligado? Mas o dedo não segura, que é pra ganhar a skin limitada do Ryoma, cara Tem muita gente gastando fortunas aí pra conseguir essa skin, todo mundo quer, né? Inclusive eu, também quero essa skin aqui que tá bem bonita Eu quero essa skin pra mim e eu gosto muito O herói Ryoma é um herói sensacional, vamos ver se eu terei sorte aí pra tá ganhando esse herói Eu tô aqui, acabei de comprar, eu tô gravando esse vídeo aqui na live, ao vivo, meu parceiro, na nossa live da StreamCraft Links na descrição pra você tá assistindo aí, acompanhando as lives, beleza? Então a galera tá vindo ao vivo aqui, abrindo esses baús, vamos ver se eu terei sorte ou não Comprei 2.500 tickets, onde? 1.500 eu vou gastar com os baús e os outros 1.000 eu vou fazer sorteio de skin pra galera Como eu sempre faço nas lives, link na descrição pra você baixar a StreamCraft no seu celular, seja iOS ou Android E o link também pra você aí, tá acompanhando pelo PC, beleza? Provavelmente eu vou me lascar, eu já vim de um histórico que eu sou muito azarado Desde o Vainglory eu não ganhava merda nenhum no baú E eu não tô com esperança aqui, porque eu sei que eu vou me lascar Eu vou gastar 1.500 aqui, eu tenho certeza que não vai, não vai dar certo Não vai dar certo Mas vamos tentar, meu parceiro, esbagaço o dedo no like, galera, pra mais vídeos assim Vamos que vamos, balzinho do Ryoma Deixa eu mostrar essa skin aqui antes pra vocês, rapaz, cadê ela, cadê ela? Mostrar aqui na tela de seleção Essa aqui é a skin, meu parceiro, olha que skin Meu amigo, a melhor skin dele até o momento, cara Ele tem a cowboy ali, mas essa daqui é sensacional A skin mais bonita do herói, sem dúvida alguma Então vamos em busca dela agora, meu parceiro Bora lá, cheguei aqui Agora, cadê, cadê, cadê o baú? Aqui, ele custa, cada vez que você vai abrir É 30, tá ligado? É 30 Cara, vai ser complicado, vamos lá No máximo eu vou gastar 1.500, beleza? Vamos começar comprando aqui de... Cara, eu compro de 1 em 1 ou eu compro de 2 em 2? Vamos comprar de 2 em 2 Não, eu vou comprar de 1 em 1, meu parceiro A sorte vai ter que vir de 1 em 1 Vamos lá, primeiro, venha E o que veio? Carta de teste, beleza Vamos pro segundo O que veio? Teste também, beleza Vamos pro próximo Vem, vem logo, cara Vem, 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 vem Vem fácil, neném Não enrola muito não, cara Ah, cara Agora aí, fica complicado, cara Vem, 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 fácil Putz Tá difícil, meu parceiro Vou gastar essa parada quase toda aqui, velho Aff, Maria Só vem de teste, cara Só vem de teste, velho A sorte parece que não quer estar ao meu lado, velho Nunca tá comigo, velho Bora lá, eu tenho que ganhar agora, cara Tenho que ganhar agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Venha, venha, venha Venha logo pra não gastar muito Porque aí vai sobrar, né Galera Se eu ganhar a skin gastando menos de mil tickets Eu faço um sorteio agora pra vocês, beleza? Nesse exato momento Assim que ganhar Se gastar menos de mil tickets Eu já faço um sorteio pra vocês com 500 Que vai sobrar E os outros mil vai ser sorteio de skin também Vamos lá Vem agora, vem agora Caralho, viado Agora, agora, agora vem Agora eu tô sentindo que ela vem Olha lá aí Agora, agora vem Agora vem, galera, olha lá aí Puta que o pariu, velho Puta que o pariu, velho Venha, 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 venha Ah, gema, cara Venha Não, não acredito Venha, venha, meu filho Agora veio Puta que é difícil, meu parceiro Ah, veio logo, skin O dinheiro tá indo embora, meu parceiro Chegue mais Chegue, se é pro chegue Não fica canhada, não Venha, vem agora Vem agora Caralho, borracha Bora, bora, bora Ah, não É cilada, Bino Não tem condição, não Ah, mas também baratinho assim, né Como é que vem fácil Sendo baratinho assim o baú O problema é que nesse baratinho Caralho, vocês viram que deu uma travadinha na tela PC? Eita, é agora Mas não foi não, cara É agora, é agora Boa, cara Caralho, velho Peraí, peraí, peraí Vamos lá, vamos lá Vem agora Não foi, cara Caramba, velho Difícil, cara Vamos lá, vamos continuar comprando, velho Cara, tá difícil, velho Já foi quase tudo aqui, velho Já foi muita grana nessa brincadeira aqui, cara Não vem, cara Calma aí, deixa eu dar uma respirada Eu vou comprar um cristal mágico Calma aí O cristal mágico aqui Vamos ver o que que vem Vamos comprar um baú de arcana aqui pra Dar uma esfriada aí Pra ver se a sorte vem Respira, meu parceiro Arcana nível 1 Já mostrou que minha sorte tá boa Vamos comprar o baú da Dielshan Vamos ver se eu ganhei a skin dela Eu não uso ela Mas É Fênix de teste Não deu muito certo Vamos lá pra roleta Dá uma disfarçada aqui Que é pra ver se o azar Vai pra longe Cadê a linha Cadê? Não Meu Deus Mentira, cara Puta que eu pariu, viado Tu Não Caralho, viado Mentira, viado Mentira, cara Nem Caralho, viado Mentira, cara Mentira, cara Mentira Isso aí, cara Não, lembra Cadê o fone? O fone foi até embora aqui Meu amigo Já valeu, cara Não Já Já valeu Já valeu Não quero saber da skin do Yoma mais, cara Já valeu, cara Meu amigo O que que foi isso, véi? Eu tô sem acreditar aqui, cara Caralho, véi Pra quem não sabe, galera Esse meu espanto aqui agora Esse daqui É o item mais difícil do jogo de ser obtido Vocês não fazem ideia Ele é muito, muito, muito raro Acabei de... Cara, cadê a água, véi? Não tem água aqui não, meu Deus do céu Agora tá seca Ixi Acabou até a água Fiquei nervoso aqui agora, cara Calma Botei um troço aqui Essa joia aqui É a joia rara, cara Essa joia aqui É o item mais raro do jogo Você ganha ela na roleta Meus pontos de sorte foram zerados Acabei de ganhar ela com Em torno de 120 pontos de sorte, cara Aí alguém pergunta Jefe, mas pra que serve essa joia? Pra que esse alvoroço, homem? Essa joia serve pro seguinte Tá vendo? Lá em cima da roleta tem resgatar Você clica nela E aqui terá skins Que você pode liberar Tendo uma joia Então se eu quiser agora Eu posso pegar essa skin Da Tara De verão Vou lá Já posso pegar ela direto Se eu quiser, tá ligado? Posso pegar ela direto Se eu quiser Tem a da Krix também Festa de verão Que é muito top Na moral Essa skin é mais bonita Dela do momento Sensacional Tem também A do Malok Kondi Que é todo mundo Quem joga com o Malok Que é apaixonado Por essa skin E sem falar Sempre as skins Que estão aqui São as mais bonitas Dos heróis Tá ligado? Tem a Nairi também Cara Que é sensacional O meu amigo Júnior É louco por ela Eu acho que ele já conseguiu Na real Ele já conseguiu a skin Que é muito bonita também E eu na real Queria essa joia Pra pegar a skin do Heiss Que é um herói Que eu acho muito massa Cara Só que acabou de sair A skin daqui Ela não tá mais disponível Então essa minha joia Eu vou guardar Cara Eu não vou gastar Essa joia não Carai Que sorte Tô feliz Que eu consegui Antes de zerar a roleta Valeu muito a pena Ter dado aquele pausa Pra mim aqui Dei muita Muita sorte Sensacional Eu não vou pegar a skin agora Vou deixar guardado Pra quando sair uma skin De um herói Que realmente eu gosto Nenhum desses heróis aqui Eu jogo Nenhum deles aqui É um dos que eu utilizo Na real Eu não tenho nenhum deles Eu tenho a Krix A Tara Eu acho que também tenho Mas eu não uso Nenhuma delas Então no momento Eu não vou pegar nenhuma Vou deixar a joia aqui guardada Porque é muito difícil De conseguir Então é melhor usar Da melhor forma Possível Bom Vamos lá Vamos retornar aqui Pra o baú Meu parceiro Vamos aí Em busca Dessa skin Só falta essa skin Vim agora né Vem Cara Vem 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 skin Vem Agora Faz isso comigo não Vem Vem pro pai Vem pro pai Agora Vem Agora Eu sei que você vinha agora Agora ela vem 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 Ah cara Não faz isso Vem Agora 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 Carai Tá difícil Moleque Tá muito difícil Galera Vamos ver Vamos ver Caramba Vai acabar Vai acabar meus tickets Vocês estão entendendo Não vem Cara Isso aqui é infinito Faz o cara gastar mil reais Isso aqui Não vem de forma nenhuma Cara Não Tá bugado Não tem condição Desgraça Valeu a pena Demais Meu parceiro Ela veio Moleque Ela veio Eu solto Eu solto Tá ao meu lado Moleque Eu solto Tá ao meu lado Moleque Desgraça Meu amigo Conseguimos Amulesta Conseguimos Ganhei a joia rara Agora com Um Um cristal Comprado com as gemas Cara Comprado com as gemas E agora Liberei o herói também Gastando não muito Gastei pouco Se eu fosse comprar Uma skin Desse nível Cara Se fosse pra comprar Pagar Essa skin Não ia custar Menos de 1200 tickets Ela seria mais ou menos isso 1500 1200 tickets Seria Cara Meu parceiro Cara E acabei de ganhá-la Tá aí Sanguinário E sabe quanto foi Que gastei pra consegui-la Menos Não Vamos dizer assim Eu gastei 100 tickets Antes de iniciar o vídeo Eu tinha uns 100 tickets Aqui guardados Gastei 100 E agora gastei Algo em torno ali De 900 250 Mais ou menos Então cara Gastei 1050 tickets E consegui aí Essa skin Além dessa skin Eu consegui também Gemas pra comprar lá Parada Meu parceiro E deu muito bom Cara Deu muito Muito bom Ganhei a skin Ganhei a joia rara Gastando 1000 tickets Cara Bom 1000 tickets Pela joia rara E pela skin Limitada do Ryoma Ah meu parceiro Aí É sensacional A sorte realmente Estava ao meu lado Além disso Ganhei muita carta de teste Agora Que eu posso estar destruindo Pra pegar Gemas Eu quero dar uma conferida aqui Quanto é que vale Essas cartas de teste Dessa skin rara Cara Tem que ser Pelo menos 15 né Deixa eu ver Não Só 5 gemas De Ryoma 15 Pelo menos 15 Pelo menos é 15 Essa aqui eu tenho Muitas cara Então Eu posso usá-las Que aqui vai render Muitas gemas Olha lá Eu tô com 200 e pouco Agora Já tá nas 300 Vou ganhando Muitas gemas Essas gemas Já vou utilizando Lá na roleta Pra tentar ganhar Agora o rock Ou uma joia de novo Tem que usar E aqui Mais com a carta Do Ryoma Já chegou Vai chegar agora 400 Olha lá 400 Eu posso usar também Pra outra coisa Bem legal Que eu vou mostrar Vocês agora Aqui Eu não vou usar Na roleta Na verdade Eu vou usar Nisso aqui Eu vou mostrar Vocês aqui Qual é o melhor Investimento Pra essas joias Aqui Tá aqui Eu tenho essa skin Também vou usar Ganhei muita gema Agora Muita gema Tem mais alguma coisa Aqui pra mim Que eu já tenho Pra poder utilizar Não, não, não Só isso mesmo Não dá pra ganhar Mais gemas Nenhuma Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa aqui Não, não tem Só vender aqui Essas arcanas Nível 1 E de nível 2 Consegui mais ouro Bom galera Vocês podem fazer Investimento legal Que muita gente Acaba passando batida Isso aqui Quando você chega Na parte de itens Tem lojas de gemas Correto Muita gente Só vende esse popular Mas também tem aqui O diário E pra que serve o diário Você pode comprar Carta de experiência De experiência De ouro em dobro Isso aqui é muito legal Pra você farmar ouro Cara, assim você vai comprar Cada vez mais heróis E é aqui que eu vou gastar Nessa vez Nesse aqui De 10 vitórias seguidas Vai ser 400 Então vou comprar Tá aí Tá na mão Já vou colocar pra usar Nessas próximas 10 vitórias Vou ganhar ouro em dobro Então vai ajudar muito Ganhar mais ouro Você pode comprar Mais arcanas E mais heróis Sensacional Rendeu muito Meu parceiro Cadê esse skin? Cadê esse skin? Deixa eu botar nela aqui Tá aí Bota aí Investir já Investir Tá aí pessoal Ganha mais skin Ganha mais joia Sensacional Vou finalizando esse vídeo Por aqui Se você curtiu Compartilha com os amigos Mostra aí Minha cagada Deixa o joinha Também meu parceiro Inscreva-se no canal Aí se você for novo Lembrando que os links Pra você Baixar este link Inscreva-se no seu celular Tá na descrição do vídeo Comenta aqui abaixo O que você achou desse vídeo Até a próxima E agora eu vou ali no banheiro Me limpar que eu tô todo cagado Fui